E eu estava na minha dúvida, e eu fui depois da vida, e eu queria conversar com o pessoal do Brasil, que a temporada do Brasil não foi separada, então nós é bom poder assistir a conversa de mil artistas, vou falar baixinho, que é o pessoal do Brasil, mas valeu a pena ter um minutinho de atraso, eu vou bater aqui para que o Brasil, porque é a melhor forma de vestir o corpo, é tudo isso, a melhor forma de vestir o corpo, eu vou pegar o corpo e eu vou pegar o maquiagem, mas eu acho que a melhor maquiagem, a melhor que eu queria eu tenho é a luz, você pode colocar a polia do vento e branco, isso é uma luz em cima do corpo, vestir o corpo, eu vou falar na sua, vou falar durante a minha hora, sobre a instituição profissional, o que eu tenho aqui, 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 o que eu E para mim não é fotografia, eu acho que a fotografia precisa expressar um movimento. Então é o único momento que eu falo quando eu estou gravando, quando eu vejo que o meu modelo está um pouco meio específico. E aí eu consigo dirigir com esse modelo. A direção do modelo é integral. Então, alguns outros que eu falo na conta da parte, eles já estão praticando a crise, o que eu falo agora. Essa crise já tem que achar sobre a guerra, que ela é uma esposa que eu falo agora, uma esposa que eu falo agora. E agora eu tenho que ver se eu falo agora. E agora eu tenho que ver se eu falo agora. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. É assimil Baby, ó. 263本, aí, ó. E aí, ó. 1, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 7, 8, 8, 9, 11. прямо comfei para a paz. 2, 3, 4, 6, 7, 1. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 8, 7, 9, 9, 9, 10, 8, 8, 9, 8, 9, 11, 1, 11, 1... literary on Eu tô fazendo o oxiro, eu tô fazendo o oxiro, que esse é o tema, sábado, 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 sábado. Obrigado. 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 E a porta jornalística, a porta de estudo, a porta jornalística, a porta jornalística. E a porta jornalística, a porta jornalística. 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 E esse trabalho que ele está mostrando é um livro que eu fiz, onde eu fiz o elogio à ruga. Esse trabalho que teve aqui no MIS, em São Paulo, lá da Arquitetura do Tempo, onde eu quis mostrar de ruga, que não é esse bicho de sete cabeças, que as mulheres ficassem botocando, cirurgia, sentar mais o bebê, sentar mais a habilidade, então, aqui tem pessoas que rodam e aduando, para mostrar aqui que as pessoas não se entregassem, né, técnicas, entregaram, sentar a habilidade, que existem hoje em dia, de um curso da eterna juventude. Eu estou querendo, se tem tempo, eu estou querendo dar isso, porque eu digo que alguns filéres, que nem compram um livro, por instituição, a gente tem que falar de livraria, de meio, de turma que tem. E aí, alguns resultados que eu tive, em livros de recípro, de instituição, E mostrar que eu tive o texto que várias que ele escreveu no ano dos recintos, e tinha uma boa informação que eu vou ter. Eu souber as suas próprias pessoas, e eu tenho a presença, mas só para a pergunta, né? Eu quero recarar, e isso só falou, saber envelhecer. Era essa minha ideia. O outro projeto que eu fiz foi a estrutura do negro, onde eu vou ter que ir grátis, como transceiro do banco, e essa discussão teve na final de 10 de instantes de São Paulo. A gente tem que ouvir falar, você tem medo, você tem que fazer uma trilogia, indireça do tempo e do medo. O tempo fala sobre o medo da benícia, o medo da morte, e a arquitetura da violência falou sobre o medo da violência, então também é o medo da morte, que eu vou fechar no terceiro, no terceiro trilogia, que ainda é surpresa. Então, acho que as fotos de Pedro Branco que vocês viram, são as fotos do arquitetura do tempo, porque eu vou mostrar uma pena que a luz está atrapalhando um pouco para a fotografia, né? Talvez aqui fosse melhor esse espaço de fotografia, deixado mais um pouco do que eu contenei. Isso aqui é uma situação totalmente clássica, eu coloquei de cara, ela recebe luz de frente, totalmente, ela é super linda. Essa foto tem pequenos efeitos que eu gosto, que é uma cena aqui, ó. Então, o que é que ela recebeu? Aqui está exatamente a gente recolhida, na lateral. Aqui você tem que receber dois afetores, um de frente, um de frente. A conta não está aqui, dá para assistir, apesar dessa outra coisa que você vê em 4 minutos. Se você tiver um pedido, você tem que receber um pedido, não se você tiver um pedido, não se você vê em 4 minutos. E aí você vê que tem um pedido, não se eu não vou fazer, eu trago uma canção. Eu sou um cara da época da digital, eu sou um cara ainda da época do... Eu prefiro tirar, colocar um corretor na frente do refletor do gesteiro, colocar um corretor. E se eu tivesse colocado o corretor, essas corretoras aqui, elas não estariam reais. Elas não seriam reais. Elas saiam totalmente distorcidas. Quando você coloca um corretor e você passa de um mistério para 100 reais, que é a luz do dia, é a luz branca, azulada, então você coloca o juízo e você puxa as corretoras reais. Isso você tem com o flash também, você tem esses corretores. Então vamos lá, mais uma foto, mais uma. Esse aqui é um roto onde eu tenho a luz do dia aqui, que são os casalões, casalões de glória aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho um roto onde eu tenho o meu corretor. Eu tenho um roto onde eu tenho a luz do dia aqui. E dentro eu coloquei o meu corretor. Eu tenho que ter a sua vida aqui. Eu tenho um roto onde eu acho que é um corretor. Para limitar o vento, ele tem uma operativa. Eu tenho muitos amigos, por exemplo, que ele acho que ele deve eliminar um roto onde eu tenho. Ele acha que não se fizer o sol, é um retentor. Eu acho que vai prender o que eu faço com o retentor. Eu acho que você pode tomar a varanda de um roto onde eu tenho a corretor. Eu acho que você dá uma respira, você pode utilizar mais de uma luz, eu acho que a gente tem uma cena com o meu lado disso. Luz que é natural e tem luz na produção. Tudo cheio, sem corretor. Sem corretor, esse brilho aqui, você vê todo o que está com o outro. Essa luz, essa luz, essa luz é a luz, não é azulada. E como eu disse, a gente fica prateado desse lado e dourado desse lado. Se der pra ver Ah, o que eu achei Handicam DCR HC28 Se eu falasse com o senhor Mas eu queria continuar Essas fotos de sujeito Um menino ou dois Para ter esse efeito Eu não tenho dúvida Eu acho que isso é uma melhor Com mais uma rua E nós Com mais uma rua ... ... ... Temos aqui duas das músicas, que eu vou falar. A gente vai fazer uma coisa aqui. Se o senhor me der a sensação tão, não é necessário ter um produto de sua estimulão e a capacidade de chegar aos tecnicados, eu tenho aqui uma gelatina pilais, o corpo dele. Provavelmente eu tenho também de um comorretor, e esse senhor vai sair um pouquinho mais nova, Eu decoletou, desse lado aqui, olha, eu coloquei o que chegue, o que é amarelo, o que é amarelo. Em algumas fotografias como essa, por exemplo, eu falava de luz clássica. Se eu estou numa luta de bosse, bosse geralmente não é luz clássica que eu uso bosse. Bosse é uma dança, dança se se unida por luz lateral, lua artística também se unida por luz lateral. Porque você não quer que a gente laça para o lua artística, você quer uma boa, 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 uma boa. Eu não tenho suavizador, tipo de jogo, você vê que aqui está chorado, o que para mim não é problema nenhum. É o que você usa de hoje. O que é 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 o que a gente vai a fazer com que eu uso bosse lateral. Essa é a notação do governo, do Céu do Céu, do Céu, do Céu, do Céu, do Céu, do Céu, do Céu. Eu gosto muito do governo, mas eu não tenho suavizador. Obrigado. 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 Para que parem roupas que estavam grandes, diferentes, o que é que você chamar uma roupa, sabe, de dia a dia? Não pode. A gente tem que buscar comprar, não dar uma roupa em uma loja, em uma loja que você possa dar uma roupa diferente. Eu sempre quero. Modinhos exóticos, figurinos exóticos diferentes, sensuais, que leves, sabe? Para que você possa adquirir um ombro de fora, um ombro de fora quase diferente. Olha o brilho que tem essa porta aí, tá vendo? De toda essa porta, certo? A contra-luz dessa porta está aqui, ela vem lá de cima do teu corpo, ela está aqui, tá? Nesse caso, talvez, seja o melhor porta-luz de toda a luz aqui, eu teria um evito maior aqui, mas eu não estou descoberto dessa porta. Essa é uma porta também totalmente rássica, onde nós temos mais de duas aqui desse lado, a mesma coisa. Todos os refletores são cuidados, provavelmente, um refletor aqui de frente, um aqui de lado, e um de fundo, que tem esse ponto aqui, esse pequeno contorno. Um corte simples, um corte, é o menor, a definição de posição é o menor, agora o brilho, as pernas, o movimento, nem sei se você precisa mostrar o olho para conseguir o belo. O uso é o menor, o dor processa, e o aplicar o impacto muito é o menor, até o length. o mistério ia ficar brigando demais, esse vermelho e esse vermelho, então eu coloquei uma luz mais expressada aqui, e o ventilador deu um efeito a isso, um movimento também. Vou passar um pouco mais rápido, tá? Uma luz também de frente, lateral, essa menina da parte de Angola, que eu uso o meu chato no Rio de Janeiro, que eu amo lá, gosto muito desse lado, sempre um difusor, pra dar uma luz suave, tá? Nesse caso, deu um pouco de estourado aqui, porque era negra, então, dá uma luz mais estourada, pra dar um contraste muito forte, pra compreender, então eu faço uma luz muito rápida. Uma luz lateral desse lado aqui, ó, com uma gelatina, cor de abóbora, e uma luz bem mais desse lado, que deu tudo desse controle. Pra não seguir essas sombras, não se esporte na frente, senão você vai iluminar tudo, mas não tem. E no interior, vindo do meio de baixo, não é pra sentir, né? Então lá, isso é uma foto de um aluno, também aqui em São Paulo, Felipe, da Necta, que não tá dando cara, tá dando pra ver, ó, aqui tem o teu, o teu caderno aqui, essa foto lá no clica, e no meu, no meu site, ela tá bem melhor de ver, com emoção, também no sistema, esse olhar dela, vão que aguentar, assim, ela, eu não gostava do nariz dela, achava o nariz grande, então, por isso, pra se esposar com essa, com essa boca, essa é uma luta, também, não vou falar do nariz, vão lá, acho que tá aqui no nariz dela, tá, agora vai pra lá, de ficar aqui, a gente vai ver se vai olhar pra lá. Então, aqui também houve dentro das duas iluminações, arremelhado, totalmente com o mistério desse lado, e um daylight com o retorno, jogado aqui por debaixo, dá todo esse efeito. Quer dizer, se vocês vejam que, que diferença que dá o, se você usar um, dois, 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 você já tem um efeito totalmente diferente, né? Mais um, é a mesma foto, não, criação, pode agressar, é a mesma modelo, não, esse é outro modelo, eu gosto muito dessa fotografia, é uma modelo, essa é uma modelo excelente, porque ela leva todos os adereços, ela leva corrente, ela leva chicote, ela leva um saiote, muito legal, sabe, bom, se você achar uns modelos assim, aqui, são dedicados pro seu trabalho, entendeu? Ela é uma excelíssima Cris Ferrantini, que a gente conhece, o Dr. Prado também, o Ricardo e o Patrícia estão ali, eu gosto muito dessa luz, vocês vejam mais uma vez, aqui, o que eu falei, luz lateral, tem luz aqui, tem sombra aqui no lado, tem uma foto menor, vocês vão ver, luz lateral, luz lateral, sombra, sempre pra ter efeitos com luz de lado, tem outra, quase uma, tem outra que dá pra fazer a mesma coisa, essa foto, a mesma coisa, ó, luz lateral, pegando luz aqui, sombra aqui, sombra aqui, luz aqui, pouca luz, ou nenhuma, praticamente, aqui, ou menos aí, uma luz de, porque estende lá, pra vocês verem, fotografar ao arquivo, eu considero, eu que tenho experiência no estudo, eu considero fotografar ao arquivo, mais difícil do que fotografar ao estudo, vocês veem que com essa palestra, só nesses papos que eu tô levando, imagina se vocês fizeram um workshop comigo, e estarem com dois, em dois dias inteiros, de dez, às oito da noite, um modelo atrás do outro, fazendo isso, se vocês aqui, só com essa explanação, já deu pra sentir o corpo, mas, vocês praticam isso, eu venho a São Paulo, tô meio do grupo, não, vou deixar o contato, porque eu adoro a gente, qualquer um aqui, pra vocês aprenderem na prática, então, aqui tem a mesma coisa, né, você vê, é, Dubstern aqui, Daylight, que é o corretor, uma gelatina chamada CTB, que é Combo, Dubstern Balance, que você coloca no princípio do tom, e você tem a cor real, essa peruca, essa peruca é dessa cor, essa peruca não é dessa cor, se eu quero o vermelho, eu tenho que colocar esse, esse corretor, pra que eu tenha o vermelho, se eu quero o branco, eu tenho que colocar o corretor, pra eu ter esse vermelho, pra que eu tenha a cor da peruca certa, cor, cor certa, pode voltar, Lombo? Calma, essa porta também é muito boa, tem que me dar isso aqui, eu gosto muito desse resultado, o movimento do rosto, tem um, tem um, tem um, um prateado, normalmente, esse, 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 mas eu não quis fazer só prateado, então, eu joguei um azulado desse lado, o azul, uma luz que você deve jogar bem longe, senão fica meio parecendo com o cachorro, vamos lá, faça duas, isso também é aqui em São Paulo, eu encontrei essa mão aqui depois, com uma casa de tudo aqui, também trabalhei com o, com o futuro estéreo aqui, tá vendo? Com o futuro estéreo, aqui, tem light direto com o azulão também, vamos lá, mais um, coitado, uma ampliação, uma ampliação grande, perto dela, isso aqui é uma mistura de dois, duas gelatinas, azul e violeta, azul e milagre, azul e violeta, gás e resgate, eu tinha essa foto aí, mas aí não entrou, né? depois, eu tenho a panela inteira, vou deixar, esse resultado sempre é esse aí, quando você usa violeta e milagre, você tem esse resultado para soltar, Agora tem a série da arquitetura do tempo, que eu vou mostrar os retratos do IPB. Pode deixar... Não, pode tocar. Então, nesse trabalho eu privilegio as ruas. Então, por que eu usei IPB? Se eu coloco as fotos coloridas, eu despeço o foco que eu quero. Qual era o foco que eu queria? Pode voltar para casa aqui? Eu vou ter os paulistas aí para o momento. Agora em São Paulo. Morei em Santos, 10 anos. Sou maior. Moro no Rio de Janeiro há 38 anos. Adoro estar aqui mesmo. Eu quero privilegiar, eu quero mostrar as ruas. Então, eu falei, de cara, esse projeto meu tem que ser preto e branco. Porque se tivesse cor, a cor do colar já iria brigar com a cor. Eu acho que esse colar já briga um pouco com a cor. Entendeu? Mas aqui, o colar, deixa o colar. Então, eu queria privilegiar e mostrar que esses traços são importantes para quem tirar. Para ficar aquele monte de mulher que faz cirurgia para todo mundo igual. É o que eu vejo por aí. O resultado realmente é uma frustração. Vamos lá. Esse trabalho eu acho que vale mais para você ver na foto. Foi um trabalho que eu fiz mais que eu gostava, se beleza. Usando sempre a lateral para poder obter essas sombras. Você sempre tem que ter um refletor lateral para obter sombras. Conversar com esses modelos famosos para ver o que é importante. Você vai entrevistando, perguntando. Também a entrevista falando. A meia jornalística também é importante. Porque às vezes a pessoa está meio presa. Você vai conversando, não dirigindo ela a fazer alguma coisa assim não. Você vai perguntando. Então, tem que ser fora aqui. Você é do Rio de Janeiro, você é do Rio de Janeiro, você é da ONG. Tem filho. Tem outro. Também peguei. Gostei do resultado aqui. Está vendo? Então, você vê aqui sempre refletões laterais. Então, sempre esse CP sombra. E se você joga dois jogadores só de preto. Você não vai ter jamais esse tipo. Esses culturais um pouco de expressão. Um pouco. Um pouco. Mais uma. Joga o nosso ritmo também. Pergunta gentil por lá. Uma luz forte, estourando o corpo aqui. Né? Porque é uma pessoa que fala na noite. Então, as questões de jogar um pouco forte aqui. Queria. Esse é um almoço de luz mais. Mais fácil. Mais de frente. Mas também conseguia executar. Na hora da placa dele. Que eu queria. Que era o que eu queria. Mas tinha luz de frente. Tanto que você pode ver aqui. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Eu tinha dois jogadores pontais. Tinha um lateral aqui. Tanto que esse lado. Tá mais forte a luz. Tá vendo? Aqui ó. Tá. Homem. Não maquiagem. Não faço nenhuma maquiagem não. O que que você vai fotografar? Pra fotografar um homem. Manda lavar. Leste pra lavar. Os dois sabonetes. Tinha um olho. Tinha um suor. Mas eu prefiro. Eu gosto de maquiagem. Mulher sim. Eu não vejo como é que eu tenho maquiagem. Mas deixe que você esteja ali acompanhando a maquiagem. Pra que não fique nem excessivo nem um pouco. Mete lá. Gosto muito desse resultado que eu consegui aqui também. Ela cega. Mais duas em cima também. Né? Você vê que tem dois jogadores aqui. Né? E tem mais forte esse lado. Tanto que você vê no cabelo. Que aqui tem mais duas. Vai lá. Pode passar. Luz cara no cabelo. Com o filho estrangeiro. Essa foto. Como ele é um cara também de cinema. Ele fez questão de fazer uma luz bem radical pra ele. Eu tenho bastante mais luz desse lado. Então pra eu conseguir um efeito, por exemplo, desse lado menos. Eu posso simplesmente afastar o refletor. Chegar o refletor pra trás. Quanto mais longe eu ponho o refletor. Menos ruído eu vou ter no refletor. Então eu não vou precisar trocar de fuzor. Mais de fuzor pra diminuir. Ou desligar. Ou mesmo desligar o refletor. Eu simplesmente afasto o refletor. Tá? Então aqui eu tô meio afastado. Eu consigo com os efeitos que eu queria. Com efeitos mais laterais. Tá? Você vê que tem pouco quanto a luz mesmo no rosto dele. Tá? Esse é o Jorge. Sempre privilegiando mais um lado. Se não você... Se você procura a parte. Só com dois vestidores na frente. Você vai estar sempre. Com um olho chapado. Muito igual. Então. Pra dar esse efeito. Um lado mais escuro. Sempre que eu peço na lateral. Amado. Essa expressão dura dele. Porque eu gosto. Como cantar. Também tá no livro. Você vê como que expressão é forte. O movimento dos olhos. Uma coisa meio diabólica. Assim. Quase com um grito de revolta. Com um cinza. Nesse gênero. Essa é uma paulista. Beth Prado. Modelo. Do meu trabalho. Eu falava da... Eu falava da... Ruga. Mas eu não falava da rua dos... Só dos oitenta anos. Eu falava da rua dos trinta. A doventa. Então eu peguei também. Tá? Estou mostrando a rua lá. O movimento. Na rua. Mais uma vez. Um pouco. Na rua. Peguei esse. Esse que eu gosto muito. Ela é muito bonita. Refletores de frente. Filminar o meio rosto dela. Essa é a foto mais dramática. Da... Que vive no retiro dos artísticos. E que tem essa foto doze aí. Então. Que expressa assim. Você pode ver uma moça. De vinte anos. Que não tem brilho. Nenhum olho. No rosto. No olhar. E você pode ver uma senhora. De noventa anos. Com esse brilho aí. Tem outra foto dela. Dando um beijo. Vocês vão ver. Tá com mais brilho ainda. Essa foto dela. Mas tem uma doçura. Né? Aqui. No sorriso. No quase sorriso. Ela. Ela. Gosta muito. Dessa expressão corporal. Da mulher. Ela. Ela. Eu perguntei. Ela. 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 Duas bonecas ali, aí a moça me levou para o quarto dessa, tinha uma coma dela e ele tinha um garoto cheio de bonecas, quer dizer, até aqui ele ficou uma criança, meu amigo. Então você entrar, penetrar no mundo do fotografado, como você quer, tem que só fazer isso, passa uma semana com o fotografado, e com esse fotógrafo, querendo fotografar, ele vai fazer uma semana com o fotografado, para conhecer, para estudar as pessoas do Renan, e que elas são do Fernando Henan, e não tem uma rua que tinha achado, nem que a pessoa se movimentar o rosto, ela fica com a pressão, acabar mesmo, olha, aí eu vou passar aqui na cara, eu estou vendo o estrente do surco para o fone dele, né? Você pode, através da expressão, captar a alma do que surgiu no fundo. Acho que é bom final do seu ponto. Zé Celso, que está internado agora, pelo Marca Basso, do São Paulo, do Grupo Oficina, do Teatro. Que fez a expressão ótima aí. Ela de novo. Eu fiz questão de fazer um tempo bem sem dúvida mesmo, no caso dela. Dependendo de lá de frente também. Chico. Nessa foto, eu achei que ficou um pouco oleoso, mas eu achei que foi feito com o bom. Eu tinha foto que era menos oleosa. Eu achei que a expressão... Então, nem sempre há o que conta aí. Ah, está muito oleoso. Não, nessa foto eu acho que pouco. Como dizem, a mulher, acho que quatro é muito de qualquer jeito. É bonito de qualquer jeito. E aí você vê que, mesmo nessa foto, ficou boa essa foto. Ela não passa muito bem essa foto. Até porque está com a expressão muito boa e me dá os resultados que eu me rio, das marcas do tempo. Chico Dias, que é um quadro super extensivo. Professor de teatro. Mais números desse lado. Tem que ser falado. Essa foto praticamente um e um refletor. Deve ter um de frente e um lateral. Tem que ser falado. Não. Não. T helemaal de 45. E a tela Rocha drauf. Auto de inserted. Tem que ser falado. Tem que ser falado. Tem que ser falado. sobre o retrato, queria falar rapidamente sobre o projeto. Para você conseguir um patrocínio, você só vai fazer uma exposição legal, tipo uma patrocínio. Para você conseguir um patrocínio, você precisa montar um projeto. Para você ter patrocínio para esse projeto, eu vou tirar quatro fotos, nasce aqui e mais três, montei um projetinho, dizendo o que eu patrocínio ia receber de retorno, como o curso da TV, os convites, os saias, as filibesas, e aí a receita o retorno aqui. Só que o fundamental do projeto é a ideia. Eu passei três anos para ter essa ideia. A minha produtora, eu entreguei durante três anos, falou, o que você acha desse projeto? 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 Três anos. Até a minha produtora, eu falei, o que você acha desse aqui? Fazer uma elogia juntos, no momento em que todo mundo se pôr tomando. É esse. É para o meu lugar do olhar, muito bom. E agora é esse. O projeto tem o nosso gesto. Fui convidado pela editora Gonzaga Naíba, o maior editor do Jardim do Brasil, e o livro do seu papá. E aí, a partir de você ter um bom projeto na mão, com uma boa ideia, com as boas formas, O que você vai conseguir colocar em nada em sentimento, o que eu quero, o Fé do Ministério da Cultura, na lei do Sob, São Paulo, é fundamental para você ter um projeto. Eu digo para você, se você quer fazer uma exposição, se você quer fazer um livro, se você quer que a gente vai ganhar livro, diz, você acha? Não acha que a primeira ideia, se você quer, vai, vai. Sei que vai para uma menacinha, vai para um novo lar, O que eu acho que é muito melhor, muito duro Né? Como eu disse, depois que eu fui colocado a gente fotografar o Hugo E eu passei anos olhando o Hugo Trava fotografar depois anos fotografando Eu ia para o cinema, eu via as atrizes Jaime Keaton, 60 anos, Lucas Lindo Eu comecei a fazer esse projeto, comecei a memorar uma noite para ela Eu tinha 44 anos, eu tinha 45 anos, ela era 44 E ela tinha um pé de caminha, que eu achava lindo Eu falei, como que tirar o pé de caminha? Não tem porque O pé de caminha é lindo Entendeu? Então é isso, você tem uma boa ideia, umas boas fotos E você aprova o teu projeto na Lei Rouanet, na Lei Mendoza E se você tem isso aprovado, arrumar um patrocinador E a aprovação do mundo Entendeu? Então é isso que eu quero deixar esse recado para você Pensem se querem colocar um projeto, um bom projeto Eu já achei O meu projeto foi super oportuno No momento em que estava todo mundo se operando Botando botox, botando silicone Aí quando eu sabia que eu estava na rua Eu falei, o que que eu estou vendo no mundo? Eu tenho que mudar agora Eu quero mudar Aí eu olhei e me ouvindo Nossa, quantas grávidas? Eu nasci em uma época em que você podia brincar na rua Não tinha grávidas Eu tenho que sair quando eu não falo grávidas Em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife São cidades que estão onde tem mais boletos Aí eu fiz um grávidas de tudo Mas eu queria fazer Fiz mesmo assim Eu tenho dinheiro Mas já estava lá O meu nome cresceu Fiz uma exposição para o Percoteco Estou aqui hoje E agradeço muito a presença de vocês E não seria nada Essa palestra Obrigada A gente queria passar no site então Eu tenho aí um lugar para a tela Então, quem quiser já ir na câmera W, W, W André Gartenberg E ele Gartenberg 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 Antes de B Gartenberg E o meu flicker É o flicker.com A-Fot Flicker .com A-Fot A-Fot E a GARAN-GA é de André Gartenberg CH, lugar CH tá, tá lá e me adicionou se você for palestra aí lá, trocar com você se tiver alguém que vai fazer o chão tem cinco vagos precisado por um vai já fazer aqui no ensaio aí, meu, tá seguindo mas eu não vim aqui pra divulgar meu chão não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, 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 não não, 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 não Obrigado.